Só putaria pra essas meninas dançarem Alejandro, Alejandro, se você fosse um café, onde é que você estaria? Tô dançando café, já quero café! Já quero café! Ó, vocês são duas pipoca mesmo, né? Se você é café, você tá onde? Dentro do pandão, do café! Aqui tá escrito o quê? Café! Até os pessoal ali tá sabendo! Boa, boa! Boa, Tete, boa aqui, olha só! Só de espalhar no ambiente já melhorou bastante Agora a gente tem que acabar, destruir esse perfume que isso aí, ó É questão de segurança pública Calma, 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 não tem problema O café neutralizou o odor da colônia Ah, sério? Ai, coisa boa, que coisa mais maravilhosa Peguei! Peguei aqui, ó, colônia Tá aqui, ó Vamos pegar essa fórmula, vamos vender milhões de perfumes Vou comprar uma ilha, vou jogar vocês lá dentro Vou viver a minha vida em paz Volta! Pode voltar! Que não vai estar por dentro, pego na marra, puxando nos cabelos Volta! Eu quero, Beto! Volta! Você acha que você vai ganhar dinheiro na minha espixa Com o meu só, com o meu feromômio? Você acha que eu vou dar bolo pro seu macarrão em soço? Sua guarda! Ah, vai deitar! Mira, mira isso aqui! Mira, mira, mira! Que isso, Jair? Que violência! Será que nós vamos destruir essa colônia? E temos que devolver o dinheiro dos nossos clientes que ficaram sem perfumes Devolver como? A Cid Lane gastou todo o dinheiro da venda Gastou nada! Tá tudo aqui no bolso dela, que eu vi o contra-regra colocar ali atrás Volta! Volta! Ai, ai, tá bom Eu vou falar, gente Eu peguei esse dinheiro, meu Deus do céu Desculpa que eu tô um pouco nervosa de falar isso Porque eu peguei o dinheiro que eu ia pegar e investir E todo o lucro eu ia dividir com vocês Olha que bobagem que eu fiz Esqueci de falar pra vocês Sou muito boa mesmo E você girou por quem? Pela vida de quem? Pela vida do Roberto Não é Roberto, é Bebeto E fica aqui, fica aqui Perdi dinheiro Não vai ter negócio nenhum Agora a pessoa que quiser sentir meu melomônio Vai ter que cair de boca direto no material Ô, TT Isso daí me interessou, sabia? Mas... A gente precisa terminar o episódio Então faz o seguinte Me dá esse dinheiro aqui Porque com esse dinheiro... Aqui, ó A piranha ainda ficou com o bocadinho Safada Com esse dinheiro aqui A gente vai devolver pros clientes Vamos continuar duro? Vamos continuar duro Mas pelo menos sem dívida nenhuma É Quem disse? Quem disse que vocês não tão devendo? Pois é Você e Alejandro são dois irresponsáveis Por conta do seu perfuminho O Cid tá lá de cama Cheio de alergia E não vai poder fazer o show da Roberta Miranda Ah, desculpa, desculpa Mas eu desculpa Não foi de propósito Desculpa Sabe o que ele tinha que fazer? Processar vocês Ele só não vai fazer isso porque é um homem bom Gentil Agora sobrou pra quem? Pra mim Que tô com um namorado doente Sem compor a minha música Ah Jô Jô Jô, meu coração Você se prepara É Olha, eu ouvi dizer que eu já melhorei da alergia Sabe o que? O problema não era a alergia, não É porque era emocional É Nossa, paizinho mais amado Ai, lindo E agora eu descobri por que é que eu não tava conseguindo fazer uma modinha pra você Porque eu não sou a sua musa inspiradora? Não, porque nenhuma palavra faz jus ao que eu sinto por você aqui dentro do coração, São João Ai, que lógico É, amor Mexe com a minha cabeça e me veja assim